Ae Alex, ae short, se liga mano, já tá passando dos limites Tô aguentando mais essa mina não, guerreiro, falta de atitude, falta de respeito Me diz alguma coisa, o que que eu faço, cara? Ai mano, se liga a ideia, vou te bater um papo reto Faça direito, tenha respeito, ou senão não tem mais jeito da gente viver Mas seja comigo que eu sou com você Faça direito, tenha respeito, ou senão não tem mais jeito da gente viver Mas seja comigo que eu sou com você Aí menina, eu nem queria ter que te falar, mas do jeito que tá indo não vai dar Te dou carinho, desejo e atenção, e você ainda insiste machucar meu coração Com palavras lindas, doces eu te faço arrepiar Com palavras mordagem, você só me faz chorar É por isso que eu te falo que é melhor você mudar Porque caso ao contrário, nossa mão vai se acabar Só te peço humildade, respeito, desejo, carinho, amor e união Pra que nunca se apague esse fogo em nossa relação Pois do jeito que a gente tá indo, nem rola, não dá mais pra viver legal Só te peço que mude ou teremos um triste final Faça direito, tenha respeito, ou senão não tem mais jeito da gente viver Mas seja comigo que eu sou com você Faça direito, tenha respeito, ou senão não tem mais jeito da gente viver Mas seja comigo que eu sou com você É só fazer como eu faço, me tratar com jeitinho Ao pé de mim me dá tirada, venha me dar carinho Te amo muito e não quero que esse amor tenha um fim Então te peço, te imploro que pare de agir assim Tenha respeito, por favor, não crie situações Nosso amor vai durar de acordo com as suas ações Se não mudar, eu já te digo a sua sentença Fique aí com o seu jeito, porque eu tô indo tchau e bem Peço humildade, respeito, desejo, carinho, amor e união Pra que nunca se apague esse fogo em nossa relação Pois do jeito que a gente tá indo, nem rola, não dá mais pra viver legal Só te peço que mude ou teremos um triste final Faça direito, tenha respeito, ou senão não tem mais jeito da gente viver Mas seja comigo que eu sou com você Faça direito, tenha respeito, ou senão não tem mais jeito da gente viver Mas seja comigo que eu sou com você Faça direito, tenha respeito